Boa tarde a todas as pessoas virtualmente aqui presentes espero que estejam bem e com saúde meu nome é Leandro Cordeiro estou como técnico em assuntos educacionais pela diretoria da diversidade eu sou uma pessoa trans não binária e gostaria de agradecer em nome da diretoria da diversidade a presença de vocês que dedicaram esse tempo para participar dessa atividade eu queria fazer alguns agradecimentos especiais primeiramente para o NBTV pelo convite para apoiar a realização da mostra do orgulho LGBTQIA+, a professora Sinara diretora da diretoria de acessibilidade por ter nos indicado a Rayane para poder fazer a interpretação em libras a Rayane por disponibilizar seu tempo e tornar a atividade mais inclusiva possível em relação a Rayane eu tenho um aviso porque a gente só conseguiu um intérprete de libras e aí como o trabalho de intérprete é bem pesado para uma pessoa então ela vai fazer essa interpretação por 30 minutos e aí vai descansar 20 minutos então a gente vai ter esse intervalo aí de 20 minutos sem intérprete de libras eu gostaria de agradecer a Gabriel que é uma pessoa trans não binária preta militante ela é estudante de ciências da computação lá no NB ela está participando do estudo nacional sobre os perfis de travestis e transexuais juntamente com o professor Edu está aqui presente e está sempre colaborando com a Div tanto que se auto-intitula estagiária fake da Div e graças a Gabriel a Lu estabilha entrou em nosso nosso caminho e é outra pessoa que eu gostaria de agradecer porque é ela que possibilitou o contato com a equipe do documentário Maria Luísa e viabilizou a realização desse debate se não fosse por vocês esse momento não estaria acontecendo o 5debate ele está abrindo a amostra do orgulho LGBTQIA essa amostra ela está sendo realizada pelo NBTV com apoio da Div e serão exibidos produções audiovisuais que abordam as temáticas da diversidade sexual e de gênero eles serão exibidos a partir de hoje até o dia 10 de julho no canal 15 da NET Brasília e no stream do site da UNBTV e do portal da UNB sempre às 22 horas o documentário sobre a Maria Luísa ele não vai ser exibido nessa amostra mas ele está disponível para ser assistido no site Itaú Cultural Play o link ele está disponível aqui na descrição do YouTube e a gente vai disponibilizar também no chat do YouTube no dia 7 de julho nós teremos outro cine-debate com a participação do diretor do filme Copa 181 da Nona Cerda do Magna Cis que atuou no Bibinha A Luta Continua esses dois filmes eles serão exibidos hoje na amostra e no dia 5 de julho na reprise esse cine-debate está sendo promovido pela DIV com o apoio da UNBTV e da Dia Azul de Cinema em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. como referência simbólica da luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Esse debate ele tem como inspiração a vida e história da primeira mulher trans reconhecida das Forças Armadas Brasileiras retratada no filme Maria Luisa produzido pela Dia Azul de Cinema como a gente pode verificar no filme Maria Luisa ela representa a história e luta de muitas outras pessoas trans trajetórias que são marcadas pela exclusão e discriminação em diversos espaços sociais seja a família até na escola em ambientes de trabalho mas também nos espaços universitários e de pesquisa por isso decidimos reunir essas lideranças trans e travestis que são intelectuais ativistas e pesquisadoras que ocupam espaços em universidades em espaços de desenvolvimento de políticas públicas e legislações para promover a inclusão de pessoas LGBTI mas principalmente pessoas trans e travestis no ensino superior nossa primeira convidada vai ser a Maria Luisa que é a primeira militar reconhecida como transexual das Forças Armadas Brasileiras teremos também Marcelo Dias que dirigiu o documentário ele além de diretor é roteirista e produtor e sócio da Diazul de Cinema teremos a ilus presença da professora de psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro e do programa de pós-graduação em ensino de história da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ela também é presidenta da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura é a professora Jaqueline Gomes de Jesus teremos a participação do professor voluntário do Departamento de Saúde Coletiva da UNB e pesquisador do Núcleo de Estudos em Saúde Pública é o professor Edu Turti Cavadinha teremos a participação da professora do curso de pedagogia da Universidade Federal do Piauí e doutorando em educação também pela Universidade Federal do Piauí ela é ativista do Acolhe Trans e da Fona Trans também é autora do livro Transfeminismo da coleção Feminismos Plurais com coordenação da Djamila Ribeiro Letícia Carolina Nascimento e por fim teremos a Lúthi Laporta ela é graduando em Serviço Social pela Universidade de Brasília e assessora parlamentar do deputado distrital Fábio Félix ela também é conselheira suplente no Conselho Regional da Profissão o Cresce DF oitava região e a militante trafeminista antes de dar início ao debate eu gostaria de dar alguns informes o link com a lista de presença ele está disponível aqui na descrição do YouTube também vai ser disponibilizado no chat na descrição do YouTube a gente tem a programação completa da Mostra do Orgulho e o link para participar do estudo dirigido pelo professor Edu Cabadino cada participante terá 10 minutos de fala inicial e logo após abriremos o debate com a participação do público presente eu gostaria de passar a fala agora para o Marcelo Dias o diretor do filme vamos lá me ouve sim muito legal bom pessoal boa tarde é um momento muito especial estar com vocês aqui hoje nesse dia tão importante e principalmente celebrando Maria Luísa que hoje está como como sempre muito afetuosamente falando com a gente vai falar com a gente do seu carro ali que é algo muito digamos é uma segunda casa para ela toda a simbologia que tem a relação dela com automobilismo com o lado mecânico e tal mas falando principalmente sobre o filme também só também dizer dar um informe inicial para o pessoal além de estar em plataformas nas plataformas que estão disponíveis pelo site marialuizafilme.com.br ele está por alguns meses gratuito no Itaú Cultural Play então divulguem fiquem à vontade para assistir e compartilhar e hoje e possivelmente amanhã também mas hoje com certeza ele está disponível no vimeo.com barra de azul de cinema gratuitamente é só entrar não precisa nem fazer cadastro nada é só entrar dar play assistir está tudo por ali tranquilo e bom são tempos complicados são tempos também por outro lado muito difíceis e falar sobre esse filme agora e principalmente sobre o Mário Luiz agora nesse momento que a gente está passando tem um simbolismo muito maior quando eu idealizei o filme lá atrás eu tinha ainda talvez utopicamente a esperança de que quando chegássemos a esse filme estar sendo exibido estaríamos em um outro cenário mas isso infelizmente não é verdade então é importante e apesar de ser um dia de celebração também seja um dia de reflexão e um dia de ocupação de espaço de luta e por que não também de contar histórias e falar de histórias de todos os tipos de pessoas trans principalmente Marias Luizas que às vezes tem pouco espaço pouca visibilidade na mídia que ainda costuma ver a população trans apenas de uma forma né então pra mim é muito importante e muito gratificante estar aqui falando desse filme com a Maria Luiz uma mulher trans militar católica apaixonada por avião por aviação apaixonada pelo seu carro por mecânica desconstruindo muitos estereótipos dando nós em muitas cabeças que eu acho que isso é o mais maravilhoso e ela pode trazer pra gente aqui e dizer que sim é um momento de celebrar por que não o direito de Marias Luizas existirem como quiserem existir né então acho que é um momento bem especial pra isso também mas não queria me deludar muito acho que o ideal mais é a gente bater um papo mesmo né e primeiro agradecer muito a presença de todas vocês todos vocês e todes e tô ouvindo Jaqueline ali uma querida já que também tá no filme Jaqueline é uma amiga já de velhas datas a gente vem acompanhando esse processo do filme há um tempo então queria também fazer uma reverência especial à Jaqueline além de todos os outros que estão por aqui e por que não fazer hoje um brinde ao Burger King em homenagem ao momento que por que não né tem que ser falado de uma outra forma enfim é isso Obrigado Marcelo eu tava até pensando né em fazendo o roteiro do debate sobre sobre o dia do orgulho né que a gente não tá tendo que celebrar muito assim né a gente teve semana passada o caso daquela mulher trans que foi queimada lá em Recife e agora tem o caso desse dessa pessoa né que que é uma pessoa que ocupa um espaço público e destila discurso de ódio a todo momento é eu nem conhecia ele assim né eu fui ver pesquisando hoje vi que já é a terceira vez que ele faz isso né que já tem até processo e que ele foi absolvido é e assim a pessoa que julgou decidiu que ele fez apenas um comentário é então assim hoje é mais um dia pra representar a nossa luta né em vez de celebrar a gente tem que continuar lutando agora eu vou passar a fala né pra protagonista do filme Maria Luísa é é assim a partir da sua vivência que é marcada por muita resistência e luta como a gente observou no documentário resistência e luta contra uma instituição pública como é as forças armadas assim é pra mim é uma é a instituição é uma instituição mais hostil assim em relação a questão da diversidade a partir disso eu queria perguntar pra você qual a importância de ser uma mulher trans na sua vida e para as forças armadas do Brasil boa tarde todo mundo boa tarde é um prazer estar aqui conversando com vocês nesse dia tão importante o dia do orgulho LGBTQI mais pra mim é um prazer sempre um prazer eu sou Maria Luísa da Silva como ele era brasileira depois de mais de 22 anos de carreira depois que eu assumi a minha personalidade moniquei sabe da minha trans e também afirmei que eu iria continuar minhas atividades passou algum tempo sofri muito nesse período eles estavam decidindo por mim que eu iria permanecer inativa ou ser reformada ou ser aposentada sim o preconceito de alguns poucos militares ali que foram responsáveis por esse ato eu tive até desumano virar uma profissional gabaritado uma profissional de carreira mais de 22 anos de serviço prestados à Força Aérea Brasileira eu tenho diplomas que que conferem pra mim eu trabalhei por mais de 22 anos prestando bons serviços à Força Aérea Brasileira por essa diplomas na minha sala sempre estiveram todos os diplomas que eu recebi medalhas infelizmente aconteceu a aposentadoria que eu quando eu fui informada da aposentadoria forçada eu não aceitei aposentadoria era meu intuito realmente continuar minhas atividades até o tempo limite é pra se aposentar por tempo de serviço e a partir daí quando eu vi que realmente efetivaram a minha aposentadoria eu entrei na justiça pra que a justiça ela ela reconhecesse a discriminação que eu sofri e anulasse aquele processo administrativo feito pela por alguns militares da área de mando em favor da aposentadoria esse processo levou ainda continua né enfim até hoje mas já está com quase 20 anos de processo desde o primeiro momento que eu treinei na justiça já foram várias decisões sempre todas as decisões favoráveis a minha autoria no caso por um processo assim de é que a justiça ela tem muitas formas de por conta desses recursos está se estendendo nesse processo por tantos anos eu queria dizer assim que para mim seria um sonho eu voltar para o ano passado e assim para o ano passado se houvesse uma decisão se não houvesse recurso eu teria voltado a trabalhar para continuar minha carreira desempenhar minhas funções dentro da força aérea e vestir minha farda feminina também claro que a farda para mim eu sempre digo que vestir a farda seja masculina ou feminina é como se eu tivesse vestido na própria bandeira nacional é um símbolo é um símbolo então tenho bastante amor a minha profissão a minha farda a força aérea brasileira queria também mencionar que assim eu sei que a responsabilidade às vezes cai na questão da instituição mas eu eu não entrei na realidade eu não entrei na justiça é contra a instituição por quê porque é essa tudo que aconteceu ali foi por conta de alguns pouquíssimos militares eu posso contar numa mão assim que foram responsáveis por meu afastamento por minha aposentadoria em alguns momentos de pressões relativas também mas em contrapartida todos os colegas é quase 100% dos militares que eu trabalhava outros esquadrões além do meu esquadrão que tinham quase 200 militares entre homens e mulheres também e algumas mulheres trabalhando também que é um padrão de manutenção de vida então todos me apoiaram todos estão do meu lado eu tenho amizade por essas pessoas até hoje a gente se encontra homens e mulheres militares eu sempre fui muito bem respeitada de trabalho de uma forma geral evidentemente nessas pessoas que afastaram e então assim a minha luta é contra o preconceito seja onde for com quem seja aquela pessoa que exerce o poder maléfico para com o próximo então e depois de tantos anos o processo já está mais na reta final eu tenho vários importantes decisões agora infelizmente eu não pude voltar a ativa por conta da demora processual mas eu a justiça reconheceu o direito reconheceu que eu fui discriminada ser afastada da ativa foi a justiça anulou aquele processo aquele processo administrativo feito pelo lógico para me aposentar e me deu direito às progressões da minha carreira como se nativo eu estivesse isso embasado em leis embasado em leis militares então assim acho que a única coisa que está me restando de consolo são as progressões da minha carreira mas são as decisões muito importantes principalmente essa última decisão do STJ agora ela é muito importante não só para mim mas também para outros e outros militares homens e mulheres nas forças armadas que estão também querendo continuar suas atividades na força e eu sei que alguns militares hoje muito próximo agora desde o ano passado para cá até hoje eu já ouço casos de pelo menos dois ou três militares que trans homens e mulheres trans que estão já conseguindo ser aceitos na força aérea aliás nas forças armadas isso é um é um indício de que as coisas estão mudando as coisas estão caminhando para um lado é que aceitação mas também é eu posso dizer assim que tenha por volta de um entre oito a onze militares trans nas forças armadas entre aquelas que eu falei que estão tendo alguma aceitação poucas duas ou três bastante ou já tiveram dificuldades ou foram aposentados também ainda estão ativos alguns estão na ativa e se encontram também tendo dificuldades de permanecer então assim agora voltando a decisão do STJ sendo favorável a mim reconhecendo que militares que eu fui discriminada e que outros militares também continuam sendo discriminados na FCL então essa decisão do STJ ela vem reforçar de uma forma assim de que mostrar para as forças armadas que não se pode que as forças armadas ou o que que seja o militar não pode aposentar nenhuma militar trans simplesmente por ser trans então então isso essa decisão do STJ ela ela vem reforçar isso e uma outra coisa só finalizando aqui é que foi muito bom assim para 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 o entendimento do STJ em relação a tudo que eu passei toda a minha história de luta desde o começo todos os efeitos de tudo que aconteceu comigo é o filme que o Marcelo deu essa ideia de fazer esse filme Maria Luisa contando a minha história e que felizmente está tendo resultado muito muito bom tanto em nosso país quanto quanto fora também já ganhou vários prêmios internacionais e eu me sinto muito feliz com isso esse filme ele ele foi visto por vários juristas e isso também é um motivo assim é uma é algo que está também contribuindo para ajudar também o processo todo de visibilidade visibilidade de todo de toda situação que as pessoas trans nas forças armadas ainda vivem também também tenho já me acompanha também desde o começo do processo do doutor Max doutor Luiz Max doutor Luiz Maximiliano que é meu advogado desde o começo do processo ele vem lutando junto comigo por meus direitos também o trabalho dele também reconhecendo o trabalho a força que ele está proporcionando dando a esse processo para para que esse processo realmente finalize finalize de uma forma que que me deu efetivamente o meu direito garantido pela justiça e também proporcione também segurança jurídica para que outros militares homens e mulheres das forças armadas continuem suas carreiras então então é isso acho que já falei bastante passar a minha palavra e hoje só finalizando mais uma vez hoje é no dia comemora é orgulho LGBTQI a mais é um dia é de comemoração mas é também sempre um dia também de a gente é se unir cada vez mais e lutar contra preconceito seja em que situação for Obrigado 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 Maria Luisa queria agradecer sua participação eu lembro do quando seu caso foi noticiado nos anos 2000 mas assim queria agradecer ao Marcelo por ter contado sua história porque é uma história que é um exemplo é uma história que ela merece ser contada para para que outras pessoas tenham esse exemplo que elas possam ver que a gente pode mais que a gente ficar só na margem já deu que a gente quer ocupar outros espaços e a gente quer também sentir o gostinho do poder Obrigado Maria Luisa agora a ideia é que cada pessoa convidada possa trazer impressões pessoais sobre o papel das universidades nas suas vidas e seu papel de transformação social para a população LGBTI e mais quero que vocês fiquem à vontade para trazer pesquisas que estão desenvolvendo ou então suas publicações e livros no caso da LUT falar como está sendo seu trabalho na Câmara lá no GAB24 então para dar início vou passar a palavra para a professora Jaqueline Gomes a gente está com você professora Obrigada Leandro meu bem meus bem meus amores que ótimo falar com vocês eu neste momento estou aqui em Cuiabá um fuso horário a menos e um dia muito corrido um dia de muitas atividades um dia do orgulho de que tem mais e como a minha querida amiga admirada Maria Luíva já falou tivemos muitas conquistas mas temos ainda muito a caminhar né gente nossa LUT é todo dia depende de nós e não vai ser sem o apoio de parceiros como o Marcelo que faz um cinema como ele fala um cinema transformador um cinema que de fato tem um papel relevante para essa formação de novos pensamentos novas formas de vida serem reconhecidas ou as antigas né as antigas que não são vistas serem vistas isso é muito importante então obrigada Marcelo obrigada Maria Luíza por sempre se disporem a se contarem e a nos contarem e eu espero a vocês que ouvem e nos veem a também participarem desse processo eu vou fazer uma rápida autodescrição porque eu não sei se alguém está acompanhando eu sou uma mulher negra de cabelos crescos estilo black power estou usando um vestido africano e estou usando óculos de aros redondos dourados brincos com búzios detalhes dourados atrás de mim uma parede cinza e algumas espadas de São Jorge eu sou além do que Leandro cariosamente já apresentou além de ser professora psicóloga presidenta da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura nós somos a maior associação de estudos da diversidade sexual étnico racial e de gênero da América Latina hoje nós estamos fazendo 20 anos a AB e eu convido todos a acompanharem nossa live eu estarei com a minha querida amiga presidenta anterior a mim Brune e meu transmitindo direto aqui de Cuiabá às 8 da noite horário de Brasília a live dos 20 anos com várias autoridades desde já já tinha convidado ontem minha amiga professora Letícia em nome de Fonatran puder dar uma passada muito rápido e também convido todo mundo inclusive por meio da minha querida Lute que eu também vi crescer na UNB eu gostaria de convidar também se possível alguma representação do gabinete do meu querido deputado Fábio Félix tanto admiro todos estão convidados o nosso perfil no Instagram a transmissão será pelo Instagram será abe Brasil abe é H subscrito Brasil um evento bem leve uma conversa nos nossos 20 anos e eu citei aqui o ENB para falar um outro ponto importante das minhas intersecções com Maria Luísa eu sou de Brasília sou uma é uma candanga que vive no Rio de Janeiro ou uma carioca que nasceu em Brasília então tenho uma ligação umbilical com essa terra também sou candanga do pé rachado conheço essa terra bem cresci aí nasci cresci e e tenho muito amor por Brasília pelo ENB que foi a minha casa não foi só onde eu estudei onde eu fiz minha graduação meu mestrado doutorado onde eu trabalhei foi onde minha mãe estudou minha mãe foi a primeira pessoa da família a conseguir entrar no ensino superior meu pai trabalhou minha avó morava em frente a gente inclusive amanhã eu vou para a casa da minha avó fico em frente ao campo José Ribeiro então conheço muito bem a UNB de todas as formas e e eu fico tão feliz Leandro de estar aqui no canal mais uma vez da UNB TV que tanto serviço tem prestado a nossa sociedade com tanto conteúdo relevante esse papel da UNB e da UNB TV também é saudar as direções de transdiretorias da diversidade como você meu querido amigo Magno Assis minha querida amiga que foi minha chefe Suzana Xavier também então e além disso lembrar muita gente não sabe acho que faz parte desse diálogo eu fui a primeira assessora de diversidade com os cotistas da Universidade de Brasília eu desenhei esse plano incluir a criação da assessoria inspirada pelas propostas do movimento social depois que foi aprovado o plano de metas de inclusão étnico racial social da Universidade de Brasília quando foi aprovado em 2003 eu fui uma das pessoas envolvidas aí na construção dessa organização desse trabalho então essas propostas a necessidade de fazer uma articulação pela inclusão dos estudantes cotistas e eu como era alguém que já vinha do movimento social eu comecei no movimento LGBT em 1997 do grupo estruturação de Brasília então eu sabia muito bem a importância de termos uma casa nossa não só termos objeto de estudo que nós queríamos superar essa lógica colonialista mas que muitas vezes permeia a universidade mas reconheceu nossos corpos nossos afetos nossos pensamentos nossa produção de conhecimento também nesse lugar nesse lugar que é tão potente só é mais potente conosco aí nesse sentido que eu tenho muito carinho pra todo mundo e quanto eu em 2000 eu estava terminando minha presidência no grupo estruturação e começando eu fundei a ACOS nós já ensinamos as atividades em Brasília ações cidadãs e orientação sexual foi nesse processo que eu conheci Maria Luísa nós nos acompanhamos desde então vai sair uma publicação que o Marcelo está organizando em que eu falo um pouquinho de quanto Maria Luísa me alimentou enquanto pessoa enquanto ser humano enquanto mulher né mulher trans preta nesse lugar de Maria Luísa como militar e que é um lugar muito especial é um lugar muito importante pra todos pra todas as pessoas e eu acho que a gente tem muito a aprender eu falo inclusive como esposa de militar meu marido é capitão e uma coisa que eu aprendi muito com essa proximidade pessoal afetiva com o militar com a pessoa militar é que muitas vezes nós que somos os civis ou paisanos como às vezes eles colocam os de fora como também a bibliografia de estudo do pensamento militar coloca às vezes não percebemos questões de linguagem questões da cultura e como determinados sujeitos eu acho que Maria Luísa apontou bem tomam conta dessa ideia do que que deve ser o serviço militar e determinam uma lógica machista lgbtfóbica e que obviamente uma mulher trans dentro dessas forças vai sofrer muito e para permanecer tem que ter essa luta que Maria Luísa e outros companheiros queridos tem então essa é uma experiência de transformação das próprias forças porque estamos falando essas forças que são pautadas pelos princípios da hierarquia pelos princípios que vivam acima de tudo a proteção da sociedade dessa parte tem muito o que aprender conosco também e reconhecer o quanto ela é tomada por certas perspectivas que são extremamente retrógradas isso que eu nem falei ainda do racismo eu estava assistindo recentemente um debate de um general norte-americano sobre a necessidade de inclusão e de manutenção no currículo da formação das forças armadas norte-americanas um estudo sobre a lei dos direitos civis sobre teoria racial crítica isso tem sido amplamente discutido lá porque a sociedade se move nesse sentido imagina no Brasil onde a maioria da população é negra é mulher e nós temos essa visibilidade histórica da população LGBT então nós estamos não apenas dizendo de um favor que forças armadas devem a nossa população neste dia neste dia do orgulho nós estamos falando acima de tudo dessa luta que continua e que é uma luta por você que está vendo ouvindo a gente é uma luta para a construção de uma democracia de fato que não vai se fazer sem os nossos corpos sem os nossos afetos e sem os nossos pensamentos sem tudo que a gente produz e que tem sido falha quando não reconhece esse papel é tão importante que a gente tem lutado arduamente para desenvolver eu acho que é sobre isso principalmente o fato de ser um campo que Maria Luíva falta das forças armadas o surpreendentemente fala sobre tudo inclusive da academia que é o meu lugar principal de fala apesar de que eu tenho essas articulações como eu falei com o movimento social também com a gestão então fala demais sobre um pensamento social que precisa ser reformado em si sobre esse ímpeto que leva o Marcelo a produzir um filme sobre essa história que não é só curiosa senão eu nem estaria aqui eu não estaria nem no filme eu participo do filme porque eu sei que não é apenas a exposição de uma história engraçada uma história curiosa não é isso não é zoológico humano e quem espera zoológico humano quem vai falhar terrivelmente é é um posicionamento protagonista é um posicionamento de fala e de apontar caminhos e da necessidade de que sejamos não apenas aquelas que falam mas as que são escutadas que sujeitas subalternizadas eu estou parafrazendo aqui a Gayatri Spivak uma autora conhecida na academia as pessoas geralmente citam a Gayatri Spivak falando pode sujeito o subalterno falar o problema não é o subalterno falar o problema é a outra parte que esquecem de falar do trabalho dela que o subalterno muitas vezes não é ouvido e ele é subalternizado então é necessário essa escuta e essa escuta nesse sentido também de nos ver de nos reconhecer e Maria Luísa nos representa representa na diversidade que significa esse universo que é o universo do humano que inclui a população trans travesti transvestigênia e como queiramos chamar no Brasil sobre os nossos contos sobre os nossos afetos sobre os nossos pensamentos sobre ocupar a academia sobre a mudança inclusive dos currículos a transformação dos currículos a transformação da programação para que nós participemos inclusive dessas programações e a ONB TV pode ser um grande exemplo não apenas no dia do orgulho não apenas no dia nacional da visibilidade trans não apenas no dia da consciência negra ou no mês internacional das mulheres mas que sejamos também aquelas que discutem a saúde pública que discutem a economia que discutem a política que discutem inclusive a segurança nacional porque também há travestis há mulheres trans há homens trans nessas forças como há na academia porque apesar de historicamente terem trabalhado pela nossa exclusão e eu conheço muito bem porque eu cresci aí dentro minha família cresceu por mais que eu tenha resistido eu sei muito bem esse processo conheço muito bem essa linguagem então nós enfrentamos muitos desafios para sermos reconhecidos não só como estudantes mas também como pesquisadoras uma das coisas quem acompanha minha obra e as diferenças de teografias que já foram feitas no meu trabalho sabe que muitas vezes eu como professora como pesquisadora na psicologia no campo de ensino de história e em outras áreas que eu me aventuro eu muitas vezes não sou referenciada isso também envolve essa violência se prefere citar o colega que tem um trabalho importante estrangeiro branco cisgênero mas que é aquele que é citado mesmo tendo uma obra e muitas vezes é interessante uma obra candanga entre as diferentes obras então eu indico que não apenas nos aplaudam no dia do orgulho LGBT mas que nos leiam mas que façam também seleções docentes que eu comecei outro com Letícia sobre isso seleções docentes que nos incluam cada vez mais para quebrar a lógica bissexista uma lógica que exclui os corpos trans de estarem nesse lugar como seu colega de trabalho como seu colega acadêmico em função de todo esse filismo organizacional que ainda vigora na academia então é sobre isso é sobre que academia nós queremos e somente conosco essa academia vai poder existir esses momentos sombrios não se enganem achando que vamos passar deste momento sombrio que estamos vivendo sem as travestis sem as mulheres trans sem os homens trans sem a população negra sem a população indígena sem as mulheres nas exatas porque essa mesma sociedade que se aliou aos fundamentalistas religiosos e à extrema direita para nos atacar atacar a educação atacar a educação inclusive a pesquisa e a ciência muitas vezes eles estão no mesmo lado desses colegas pesquisadores que não nos defendem e que nos usam como objeto de estudo e que muitas vezes os próprios colegas pesquisadores nos utilizam como um objeto interessante curioso zoológico humano mas não como seu colega de trabalho então essa crítica que eu trago prestem muita atenção produzam sim conteúdos que envolvam as nossas produções mas não só por quem somos mas pelo que pensamos pelo que nós temos que contribuir de fato nos leiam nos ouçam e coloquem também na construção dos conteúdos porque não adianta colocar a bandeirinha do orgulho LGBT ou bandeira do orgulho trans se nós também não participamos da produção desse conhecimento como eu falei ou desses fazeres como seu colega como alguém que está junto contigo e que você é melhor porque nós somos todos diversos e estamos juntos trabalhando nesse sentido essa é a força essa é a força e a mensagem de Maria Luisa é a força que nós trazemos que eu acredito que aí eu estou falando para a gente de todo canto né mas que em Brasília em especial onde eu brotei onde outras colegas brotaram onde nós estamos juntos aí nessa nessa referência enquanto capital nova capital da república tem um papel extraordinário e não pode ser eximido esse papel é papel de toda pessoa estar nesse lugar fazer alguma coisa e começa por nos acompanhar nos ouvir nos ler e estar juntos conosco nessa transformação frente a todos fundamentalismo axé e até muito obrigada obrigado professora Jaqueline queria dizer que antes de de trabalhar na diretoria da diversidade na UNB eu participei de um curso que foi curso de capacitação para servidores que foi realizado pela diretoria da diversidade e e aí você era referência para a gente lá no no curso assim disponibilizaram textos é seu nome foi citado então assim é e foi no curso também que eu descobri que era uma pessoa trans não binária várias descobertas nesse curso é gente o pessoal pediu para quem não for ter fala né ficar com o áudio desligado porque lá no youtube a imagem da intérprete de Libras fica muito pequena quando está todo mundo com o vídeo ligado aí agora fala é do professor edu estou me ouvindo espero que sim boa tarde pessoal eu tenho uma criança pequena que está um pouquinho adoentada hoje então pode ser que vocês escutem um pouquinho de choro aqui atrás mas enfim faz parte da vida agora do home officer também inclusive para quem tem crianças pequenas em casa passar por isso mas vamos lá segue bem eu queria começar elogiando a Div e a NBTV pelo evento muito legal toda essa chamar essas pessoas maravilhosas convidar para o debate sobre uma história sobre essa história maravilhosa da Maria Luísa eu assisti o documentário e fiquei muito impactado primeiro dizer que foi muito bonita a forma que foi feita o cuidado com que foi feita as cenas o cuidado com que foi os ângulos de câmera o cuidado com a trilha o cuidado com valorizando valorizando bem aquilo que Maria Luísa tinha para trazer não só o que ela tinha para dizer mas também as outras linguagens corporais as linguagens de expressão tudo que foi feito naquele momento do documentário então me impactou bastante eu assisti com fiquei muito sensibilizado em alguns momentos fiquei chorando porque achei que o que é uma história que representa tanto tanto o que a gente vive aqui no Brasil ao mesmo tempo que foi focado na história de Maria Luísa dela que trouxe toda essa garra porque eu fiquei pensando eu ainda não mudei meu gênero na minha identidade no meu registro civil porque uma das questões que eu fico martelando é assim eu vou mudar para o gênero masculino eu vou ter que ver minha reserva reserva militar e tudo mais e eu fico pensando nossa eu morro de medo de ir lá e dizer assim olha eu fiz a minha ratificação eu quero por favor minha reservista minha carteira reservista e aí eu fico pensando você lá naquele ambiente todo depois de tantos anos de vivência e tudo mais sabendo como são os processos de repente vou sim vou sair vou ser quem eu sou então me impactou bastante o documentário e uma frase mesmo que você chamou falou no documentário foi mais ou menos assim poxa será que eu nunca vou ter a chance de ser vista de ser eu de ser eu de ser vista você falou isso eu disse assim é bem essa mesmo a sensação que eu tive também naquele momento quando eu me encontrava na minha vida e dizia assim será que eu nunca vou ser eu será que eu em algum momento a gente tem que começar a gente tem que ser a gente tem que viver algumas pessoas ainda escolheram ou não escolheram só mas também tem todos os obstáculos mas resolvem esperar mais um pouco resolvem não vou conseguir então é uma coisa muito forte então quando você falou será que eu não vou ter a chance de ser eu de ser vista me tocou bastante e é outra a outra uma outra fala também do documentário aproveitando esse dia de hoje para trazer que é a decisão não era só acreditar numa questão de transexualidade no conceito não era isso a decisão não era só acreditar nisso mas sim acreditar em você e você falou em mim como pessoa acreditar em mim como pessoa então é isso é um sofrimento tão grande quando a gente recebe esse tipo de violência esse tipo de situação que a gente passa porque é a gente acreditar em mim como pessoa sou eu nossa o que é que eu estou passando aqui por ser eu o que é que eu fiz quais são minhas atitudes que despertaram tanto essas animosidades então é um assim o filme foi maravilhoso achei o documentário bem sensível nessas partes acho para tomou o seu tempo para contar a história porque hoje tudo é tão rápido a gente vai tudo na velocidade os vídeos curtos tudo curtinho história curtinha tiktok e o documentário ele teve tem esse perfil mais de não tem cuidado mostrar a personalidade da pessoa qual é entrar na casa entrar nos carros como você e Maria Luísa chegou aqui e está dentro do carro e até eu disse assim essa é uma das segundas casas uma das minhas casas adoro carro então entrar na vida da pessoa com todo cuidado então vejo assim que o documentário espero que faça sucesso mais do que já está fazendo que as pessoas estão discutindo estão debatendo porque belíssimo retrata bem mesmo uma questão dessa do ser eu eu quero ser eu como eu sou que não é nada de estereótipos não tem nada que seja marcadinho na caixinha eu vi algumas falas no documentário que dizia assim não, mas Maria Luísa antes não tinha esses três a gente nem conseguia imaginar como assim pessoas que tentavam parecer querer encontrar algo em você que dissesse que você era assim que você é você e que dizia assim nossa, mas por que? porque algumas coisas procuravam de estereótipos de questões e tudo mais e não conseguia ver porque você sempre foi você mas aí agora você queria ser vista como você se vê como você se ama e se encontra gostar do carro gostar do avião mostrar que você tem suas habilidades e teve toda sua dedicação à carreira militar e aí eu aproveito resgatar essa fala da questão da instituição tanto que foi o pedido dentro da universidade para a gente que é mais da universidade mais aproveitar isso que a gente tem uma questão acho que em vários países não só no Brasil nessa questão da instituição que a gente tem uma entidade instituição onde a gente diz assim a instituição a instituição militar não permite isso a instituição universidade mas na verdade a Maria Luísa até no começo falou ela é feita por pessoas foram pessoas que fizeram o seu processo foram pessoas que julgaram que votaram para me afastar foram pessoas não foi uma entidade militar que baixou ali não então as pessoas elas votaram para que Maria Luísa fosse reformada ou as pessoas alguém na UNB que dificulta ou agora não mas ainda na verdade está facilitando algumas questões também que a DIV que está na luta há bastante tempo para que as pessoas trans dentro da universidade não binárias todas sejam respeitadas dentro da universidade então tem essa luta constante não existe uma entidade onde tem essa entidade não vai deixar passar obviamente existem as pessoas que se aproveitam das burocracias que se aproveitam de algumas regras que muitas vezes não dizem que as pessoas deveriam deixar de existir ou não mas aproveitam disso para fazer com que a vida das pessoas não ande elas não sejam elas não não fluam e esse não fluir causa muito sofrimento então aproveitando essa fala Maria Luísa dizendo assim no início eu sei que foram algumas pessoas dentro eu não condeno aqui não falo a fala de condenação da instituição militar em si porque tem muitas pessoas queridas e amadas ali dentro que me acolheram e que me amam gostam de mim que a gente conversa que a gente é amiga tanto homens quanto mulheres tem muitas agora pessoas trans não binárias tudo mais que estão começando também a surgir dentro da instituição militar então obviamente que temos algumas questões da instituição militar que são claro que são debates até hoje a gente está vivendo isso na atualidade mas são feitas a instituição militar é feita por pessoas então enquanto aproveita para dizer assim por exemplo então enquanto Maria Luísa foi afastada foi reformada dessa forma por ser quem ela é a gente teve um caso recente de uma pessoa que infligiu as leis e toda a sociedade brasileira viu um general da ativa que infligiu as regras as leis militares e que nem sequer recebeu nem sequer uma advertência verbal que é uma das coisas previstas dentro das dentro das próprias regras da instituição militar quando a pessoa infligiu pode receber vários tipos de sanções e uma delas nem sequer a mais leve essa pessoa levou e olha que ela infligiu claramente para o Brasil inteiro ver uma regra importante dentro da instituição militar então essas pessoas dentro que julgaram que uma pessoa que fez algo que inflige uma regra forte dentro da instituição militar não mereceu nenhum tipo de sanção e muita gente até falava não tem que botar para reforma essa pessoa tudo mais não foi super protegido e Maria Luiz enquanto uma pessoa que não fez se cumpriu sempre suas tarefas sempre as pessoas que falam no documentário sempre dizem é uma pessoa que sempre foi muito trabalhadora muito na dela fazia tudo direitinho e aí de repente por ser quem é assim dizer olha eu quero ser quem eu sou quero por favor viver foi sendo massacrada em várias instâncias em várias instâncias em vários pontos que poderia ser usada tanto a instituição as burocracias e outras questões da sociedade daí eu fico pensando a Jaqueline falou assim eu vou para Brasília vou voltar para Brasília e será que ainda vão ter as bandeirinhas e as coisas que estão enfeitadas a cidade está enfeitada e aí não sei Jaqueline eu respondo não sei porque eu lembro que a gente na UNB fazia muitas muitas ações dentro da da universidade lá na saúde na faculdade de saúde por exemplo eu consegui colocar junto com a diretora da época que era Fátima Souza umas placas de todos os banheiros da faculdade de saúde dizendo que esse banheiro é de todas as mulheres de todos os homens e aí colocava a descrição aquela homens baixos, altos trans não binários saia tudo assim qualquer homem ou qualquer mulher qualquer pessoa que se veja pode entrar nesses banheiros e não deu acho que menos de 24 horas depois um grupo que de lá mesmo da faculdade se juntou e na surdina ninguém viu conseguiram arrancar todas as placas e destruir não só arrancar arrancar tirar era arrancar assim mostrar que alguém estava com tanta raiva e fez aquilo para dizer olha aqui vocês não tem vez aqui a gente tem um a gente não vai deixar vocês serem vocês então o banheiro a gente descobriu que era bem articulado o ataque ou até usavam as mídias e tudo mais por isso que eu digo não sei se você vai encontrar talvez encontre porque é mais difícil arrancar coisas de lugares assim como a Torre TV e tudo mais mas eu espero que encontre mas a gente está vivendo um período muito difícil de que a gente obviamente eu acho que nunca se teve tantas vozes escutadas obviamente a gente tem muita gente falando a gente tem gente se comunicando a gente tem as mídias juntando as pessoas o tempo todo ao mesmo tempo que também o ataque ficou também muito articulado ficou muito muito forte não que antes não fosse tanto que obviamente a gente escuta a história das pessoas eu sou mais jovem eu escuto a história das pessoas que vieram antes de mim que ainda bem lutaram não desistiram apesar como eu lembro daquele da Simpson falando a gente levava cuspida a luz do dia pedrada e ninguém fazia nada então as pessoas eram agredidas e mortas e ainda são mas agora a gente tem uma articulação de ataques virtuais de mídias de invasões ou até para fazer a pessoa desistir a pessoa ter medo ou se silenciar que está bem poderosa com as mídias sociais mas antes da mídia social isso também já existia só temos agora uma forma diferente de ter mais ataques então quando a gente está vivendo nesse momento onde poucas políticas eu sou professor da área saúde coletiva eu também sou pesquisador do Núcleo de Estudo de Saúde Pública e a gente trabalha com diversas políticas de saúde o Núcleo de Estudo de Saúde Pública fez parte da criação do Sistema Único de Saúde há 30 anos então é um locus que tem muito conhecimento tem muitos pesquisadores pesquisadoras daí eu fico pensando nisso como a gente está vivendo um período muito difícil porque eu lembro há uns anos atrás que a gente dizia não gente a gente tem que lutar por esse espaço a gente tem que articular com um departamento lá do Ministério da Saúde a gente tem que então vamos lá e se juntava e era reunião e pedia pedia fala pedia tudo fazia reivindicações e a gente achava que estava não gente está muito difícil está muito difícil hoje está pior ainda que a gente agora perdeu perdeu financiamento perdeu espaço perderam conselhos então alguém começou a falar dizendo não tem muito o que celebrar no dia de hoje pelas perdas que a gente teve as regressões os retrocessos que a gente teve em relação em política falando políticas falando nesses temas como é difícil estar aqui no Brasil ser uma pessoa LGBTQI+, durante esse período que a gente está vivendo porque a violência ela ficou institucionalizada mais do que já era ela virou um como é que eu posso dizer virou um slogan de campanha e é um slogan que certa forma foi o slogan que venceu agora obviamente a gente tem muitas pessoas arrependidas pessoas que estão lutando e agora já estão reivindicando de novo indo para as ruas ou tudo mais já chega por tudo que a gente está passando porque a gente não merecia um retrocesso tão grande e ainda junto com um período de pandemia foi como uma coisa muito louca que chegou no Brasil de uma forma avassaladora então nesse sentido eu fico pensando eu sou pernambucano vivo em Brasília já que a gente disse eu brotei em Brasília eu vim aqui contribuir com Brasília eu brotei em Pernambuco eu sou recifense então sou da academia hoje eu sou pesquisador e professor passei pela faculdade Universidade de Pernambuco onde eu me formei enfermeiro sofri muito preconceito lá era muito difícil poucas coisas que a gente podia dialogar falar ou trabalhar de pesquisa poucas pessoas poucas professoras que foram acolhedoras lá dentro da universidade passei pela Universidade Federal do Paraná onde eu fiz mestrado lá mais ainda eu fui obrigada a largar o meu foco de estudo eu queria trabalhar com reprodução assistida e homoparentalidade e tudo mais na época daí a orientadora não aceitou mudou totalmente meu objeto de estudo que ela disse que lá não ia ter ninguém que me acolhesse nesse sentido tive que aceitar eu tive que aceitar entre aspas mas aceitei porque não queria perder a oportunidade de fazer o mestrado lá mas talvez devesse ter largado e desistido e tentado em outro lugar na época mas felizmente depois eu fui para a faculdade de saúde pública lá na Universidade de São Paulo onde lá sim me deu um alívio onde as pessoas me acolheram conseguir orientação para o meu trabalho tinha um departamento de saúde ciclo de vida e sociedade onde tinham pessoas que debatiam então era muito mais tranquilo e isso é muito difícil quando a gente quer expandir quer fazer coisas dentro da Universidade quer trabalhar quer estudar quer ler as pessoas como disse a Jaqueline quer trabalhar e você não encontra nem sequer quem te oriente num tema assim que é um tema relevante socialmente porque somos sociedade somos pessoas vivemos tem uma fala acho que foi de aulas até no documentário que diz assim engraçado que na hora de pagar imposto de falar alguma coisa ninguém se quer ver lá se é pessoa trans não binária tudo mais mas aí na hora que a pessoa quer ou está dizendo assim olha só me chama meu nome assim assim que me vejo aí começa todos os entraves então na UNB é um lugar que tem lugares muito legais abertos sim a discussão temática outros que são bastante fechados ainda mas a gente tem por exemplo a DIV super atuante que sempre está ajudando sempre está com as portas abertas com canal de comunicação para as pessoas que estudam na UNB principalmente que precisam desse acolhimento e isso é muito legal e bem eu não vou demorar muito que eu acho que eu não sei nem se eu falei demais ou não mas porque ainda tem o debate mas eu queria aproveitar aqui e falar que a gente está com a pesquisa nacional a Letícia faz parte aqui também como pesquisadora maravilhosa dessa pesquisa é um estudo multicêntrico sobre superfícies socioeconômicos geográficos culturais e de vulnerabilidades de travestis e transexuais no Brasil ela tem um questionário que eu acho que Leandro já falou que está no link do Youtube disponível essa pesquisa ela tem o objetivo de abastecer e fomentar políticas públicas tanto nacionais eu sei que vocês vão dizer mas é muito difícil a gente está perdendo as coisas mas enfim gerar os dados a gente espera que passe essas coisas e que venham pessoas sérias que queiram implementar políticas para as pessoas LGBTQI+, em especial nesse caso as pessoas trans travestis e transexuais e também o questionário também é para abastecer também políticas públicas locais regionais que é interessante já que algumas vezes o governo está negligenciando mas a gente tem governos prefeitos governadores prefeitos que tem uma forma diferente de trabalhar e que a gente consiga avançar em regiões que é uma estratégia então é isso eu queria aproveitar e dizer obrigado pela oportunidade de estar aqui e para o debate agradecer e dizer assim que no começo o Leandro falou do estagiário fake uma estagiária fake que tinha que é Gabs Gabriel e que trabalha comigo na pesquisa que é seu estagiário fake mas é bem uma pessoa que também está sempre assim sempre pronto para fazer as coisas na pesquisa sempre para me ajudar é maravilhoso e quero sempre para sempre então quero aproveitar e saudar Gabriel que é uma pessoa trans que deve estar assistindo aqui obrigado pelo trabalho maravilhoso que está aqui bem gente saudar todos vocês Obrigado Obrigado professor Edu Gabriel está aqui no chat do YouTube falou que você é maravilhoso coordenador mais lindo e é estagiário fake porque porque não recebe não é remunerado porque trabalha muito é isso mesmo mas é um fake que eu sugo aqui também mas é uma pessoa maravilhosa assim que ainda bem que existe na vida e na terra e no mundo iluminado e obrigado pelo bonito vou acreditar você falou a respeito do das instituições que se aproveitam da da burocracia para poder impedir impedir às vezes que algum trabalho seja realizado por pessoas trans mesmo trabalhando na diretoria da diversidade e fazendo especialmente atividade do dia da visibilidade trans em dois momentos assim a UNB pessoas da UNB agiram de forma transfóbica assim uma coisa bem emblemática assim porque foi em duas atividades exatamente do dia da visibilidade trans então assim mesmo tendo uma diretoria da diversidade mesmo tendo todo esse espaço a gente ainda está sujeito a esse tipo de situação e estava falando a respeito dos momentos do filme do documentário da Maria Luisa e eu falei que eu me identifiquei bastante assim eu me identifiquei logo no início na hora que ela está fazendo a trança no milho no cabelo do milho porque quando eu era criança não podia brincar de boneca também por conta dos meus pais mas quando minha mãe comprava um milho a primeira coisa que ela ia fazer era uma trança no cabelo do milho então assim passar agora a falar para a professora Letícia agradecer o professor Edu lindo maravilhoso Maria Letícia ou Letícia Carolina quer dizer desculpa olá olá ligando aqui a câmera desculpa eu te chamei de Maria Letícia não sei por que sem problema não o nome da minha cunhada então gente boa tarde a todos e a todas eu sou Letícia Carolina sou professora aqui da Universidade Federal do Piauí faço parte da coordenação executiva nacional do Fonatrans do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras Negras e Negros e para mim é uma honra participar dessa roda de diálogos a partir do filme da Maria Luíza que eu ainda não havia assistido e são tantas coisas às vezes que a gente precisa fazer eu estou ainda assistindo uns filmes de uns curtas que eu estou sendo jurada e eu fico muito empolgada assistindo eu adoro assistir filmes com temáticas LGBTs é sempre muito legal a gente se conectar com essas histórias com essas experiências então foi muito bom assistir o filme da Maria Luíza perceber um pouco entender um pouco sentir um pouco da história dela como a história dela se conecta com a história de tantas nós e o quanto as outras falas e a própria fala da Maria Luíza me fizeram ficar pensando muito no quanto é extremamente confuso de certo modo participar de uma instituição mas entender que essa instituição ela é transfóbica porque a gente faz parte dela e a gente fica mas como é uma instituição transfóbica se você trabalha nela às vezes as pessoas podem se perguntar porque eu trabalho numa universidade constantemente nas minhas falas nas minhas palestras eu digo que a universidade ela é transfóbica e aí a gente fica mas você trabalha lá então como é que ela consegue ser transfóbica né e aí é um um grande desafio a gente entender o quanto essas instituições não apenas a universidade mas todas as instituições de ensino as instituições médicas as instituições jurídicas as instituições militares elas acabam estruturando né um modo de funcionamento da transfobia do racismo do machismo né dentro da nossa sociedade né não é uma caça às bruxas digamos assim simplesmente né não é simplesmente querer apontar quem é o culpado quem não é o culpado né eu fiquei muito pensando com as falas né no julgamento do Eichmann né quando a Hannah Arendt vai trazer né o Eichmann como alguém que era apenas um funcionário que cumpria ordens né dentro do nazismo né e aí a gente fica pensando assim então ela traz o questionamento né o Eichmann era culpado ou não era culpado será que ele não estava apenas cumprindo ordens de uma instituição cumprindo ordens de um superior ou o Eichmann realmente é culpado pelos crimes de nazismo pela morte de centenas né de judeus em campos de concentração né e a gente fica refletindo sobre até que ponto a gente consegue personalizar e até que ponto a gente também precisa entender que essa instituição que é feita por pessoas ela acaba tendo uma responsabilidade muito grande em relação àquilo que a gente deseja transformar né falar da universidade falar das instituições militares falar das instituições médicas e jurídicas do nosso país é sempre algo controverso porque o tempo todo a gente vai ter algumas pessoas dentro dessas instituições como pensamento progressista e o tempo todo a gente vai perceber que também existe um grupo muito forte e aí essa é a grande questão do porquê que a gente precisa em vários momentos falar do papel da instituição porque apesar de termos pessoas com pensamento progressista com pensamento aberto nessas instituições essas pessoas não ocupam lugares de poder dentro da instituição quem ocupa os lugares de poder dentro da instituição geralmente são as pessoas conservadoras são as pessoas que estão ali plenamente imbuídas de uma série de preconceitos né então você tem até uma professora travesti numa instituição de ensino mas você não tem uma reitora travesti e possivelmente a gente ainda vai passar algumas décadas para que tenhamos uma reitora travesti você pode até ter médicos e médicas com um serviço né na saúde maravilhoso de acolhimento mas não são esses os médicos e as médicas que muitas vezes dirigem o conselho federal de medicina ou que dirigem os grandes hospitais ou que está inclusive dentro do ministério da saúde pautando essas políticas de forma bem efetiva né então a gente ainda precisa do mesmo jeito a instituição militar a gente até tem hoje né pessoas trans a Maria Luísa relatou cerca de 15 pessoas né dentro do serviço militar como pessoas trans a gente tem até pessoas gays lésbicas mas o quanto isso ainda não tem refletido nas altas patentes do mesmo jeito para pessoas negras a gente tem militares negros e negras né mas e os cargos de direção e as pessoas que estão ali no alto comando né quantas isso recentemente né inclusive as instituições militares elas constantemente estão em em discussão né no nosso país pelo fato de nós termos um governo altamente militarizado hoje em dia né e eu me lembro que recentemente saiu uma uma foto do alto comando do exército né das forças militares e não havia militares negros e negras ou era uma proporção bem pequena porque a foto era um monte de pessoas né é muito interessante quando a gente observa essas fotos né porque a gente começa a perceber o quanto as instituições brasileiras elas são brancas elas são cis heteronormativas elas são de um de um determinado poder aquisitivo que possibilita que essas pessoas continuem avançando na carreira enquanto outras não 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 consigam avançar né isso é um reflexo de uma sociedade extremamente é hierarquizada no que tange as diferenças que constrói essas diferenças como uma base mesmo de opressão né porque nós positivamos uma uma identidade na perspectiva de subalternizar um conjunto de outras identidades né então na perspectiva de garantir essa supremacia cis heteronormativa branca cristã burguesa né de classe média a gente acaba marginalizando uma série de outras identidades né e a gente de fato é negado o direito de existir que é algo que está muito presente no documentário da Maria Luísa né ou seja o quanto nós não podemos existir de fato a nossa existência ela não é respeitada e isso está muito forte dentro da nossa política de colonização porque o processo de colonização né ele é exatamente a destituição de qualquer humanidade nesse outro né seja nós somos esvaziados esvaziadas de qualquer sentido humano e aí quando a gente pensa em humanidade a humanidade ela tem direito à educação a humanidade tem direito à saúde a humanidade tem direito ao trabalho mas nós não temos esses direitos porque nós não somos sequer reconhecidos e reconhecidas enquanto a nossa humanidade então nós não temos uma história nós não temos um gosto nós não temos desejo e é isso que mostra muito bem o documentário da Maria Luísa né mostra uma pessoa que tem gostos que tem hobbies que tem família né que gosta de dirigir que gosta de carro que gosta de alta velocidade né pra isso é muito interessante da gente destacar porque o tempo todo nós somos esvaziadas de várias questões né inclusive às vezes eu falo muito disso assim de como a gente é mais do que uma pessoa trans mas o tempo todo parece que a gente só pode ser uma pessoa trans né parece que eu não sou tia que eu não gosto de assistir seriados divertidos que eu não gosto de ficar horas no Instagram parece que eu não tô por exemplo tentando aprender inglês parece que eu não gosto de viajar que eu não gosto de festa que eu não gosto de funk porque tudo isso não me é permitido dizer porque o tempo todo as pessoas querem que eu fale do fato de eu ser uma travesti e o tempo todo é isso que as pessoas querem ouvir o quanto as entrevistas eu já dei e sempre as perguntas que as pessoas querem que a gente responda é qual foi a violência que você mais sofreu e gente essa pergunta ela persegue toda pessoa trans parece que nunca perguntam pra gente e quais são as suas grandes alegrias e quais são os seus sonhos e o que você imagina fazer no final das suas férias o que você pretende viajar esse ano parece que a gente nunca pode fazer isso porque o tempo todo o que a gente pode dizer o que a gente pode contar é o quanto a gente sofreu porque é isso que as pessoas querem que a gente narra que nós sofremos bastante e é que eu não estou querendo negar o sofrimento eu acho que a gente precisa falar dele também mas nós não somos só saco de pancadas nós não somos só um lugar onde a violência se faz até porque se nós só fôssemos isso nós nem estaríamos mais aqui quem é que quer viver uma vida só de sofrimento ninguém se a gente ainda consegue ter desejo pela vida é porque nós entendemos que as nossas existências elas não se resumem apenas ao sofrimento né ontem eu recebi aqui na minha casa meu pai a minha irmã com os dois filhos dela e o marido a minha outra irmã com o filho dela maior todas essas crianças me chamam de tia Letícia mas ninguém quer saber que eu enquanto uma travesti tenho na minha casa um almoço de família porque parece que isso é algo impossível de acontecer na vida de uma travesti mas ontem eu tive que parar a minha rotina pra acordar cedo e receber minha família pra um almoço foi isso que aconteceu na minha casa ontem não foi alguém que passou aqui jogando pedra não foi alguém aqui que passou atirando como as pessoas acham que deve ser a rotina de uma travesti na casa dela as pessoas devem passar toda hora aqui na minha casa me xingando porque é isso que acontece não ontem foi só um dia normal aqui na minha casa onde eu recebi a minha família pra um almoço mas eu nunca sou perguntada sobre isso ninguém nunca quer saber sobre isso as pessoas querem saber o quanto a gente sofreu elas querem ver essa emoção e o quanto isso é cruel e eu acho muito bacana no documentário da Maria Luisa eu fui lá no Instagram dela segui ela tem uma foto que ela postou com o macacão de corrida que ela gosta muito eu acho que o fato dela estar no carro eu acho que assim hoje se eu falo assim o que você lembra da Maria Luisa eu iria falar que ela gosta de carros porque pra mim é o que mais aparece dela o quanto ela gosta de carros mas eu tenho certeza que as pessoas iriam querer que eu falasse que ela é uma pessoa trans porque é isso que a gente tem que ser a gente só pode ser uma pessoa trans a gente não pode ser mais nada então assim nesse dia do orgulho vamos parar de tentar reduzir a trajetória das pessoas trans apenas ao fato de elas serem trans é muito legal a gente ver que a Maria Luisa o quanto ela queria trabalhar ela só queria ela não queria estar todo esse processo ela não queria abrir um processo contra a instituição militar ela só queria trabalhar é só isso só queria trabalhar ela não queria chamar atenção na verdade todo esse vexame digamos assim que a instituição militar está passando com o processo da Maria Luisa e de tantas outras e outros é um vexame que a própria instituição militar quis a partir do momento em que ela negou esse direito então não é a Maria Luisa e não é qualquer outro militar que está expondo a instituição é a própria instituição que expôs quando rejeita o direito de uma pessoa que está apta ao trabalho do mesmo modo todas as vezes que a UFIP que é a instituição que eu trabalho tiver alguma ação preconceituosa e eu denunciar não sou eu a culpada é a instituição que não acolheu aquilo que eu preciso enquanto uma servidora desta instituição então a gente precisa entender que o que a gente faz não é querer chamar atenção porque a gente quer se amostrar porque a gente quer se exibir porque a gente quer algum tipo de palco na verdade eu queria muito só fazer os meus trabalhos na universidade eu queria muito só ter meus projetos de pesquisa tocar as minhas pesquisas escrever meus artigos hoje eu estou muito feliz saiu a minha primeira publicação internacional um texto em espanhol que vai me ajudar a dialogar com a América Latina mas era só isso que eu queria fazer na verdade ensinar das minhas aulas das minhas palestras escrever meus textos mas aí a gente olha o Instagram e é uma mulher trans com queimada viva e aí a gente vai fazer o que? não dá para a gente voltar para o trabalho da gente e agir com naturalidade não dá porque o tempo todo casos estão acontecendo então a gente acaba assumindo essa posição de vanguarda como a Maria Luísa está fazendo assumir essa posição de vanguarda no intuito de que a partir do caso dela mais e mais pessoas dentro das instituições militares conseguirão ter a coragem de assumir o que são e a instituição vai ter que reconhecer porque ela está abrindo um processo esse processo dela é um processo que vai garantir um reconhecimento para várias outras pessoas eu sempre gosto de falar que a gente está muito no dia do orgulho e a gente está no dia do orgulho e a gente fala muito de coragem de ser eu sempre gosto de enfatizar que neste caso o oposto de coragem não é covardia quando nós nos assumimos isso requer um ato de muita coragem mas as pessoas que não se assumem elas não são covardes não são nesse caso o oposto de coragem não é covardia a gente precisa entender que cada pessoa trans tem um tempo e que não existe idade certa para ser uma pessoa trans a gente tem a Maria Luisa a gente tem Laerte também que tem um documentário maravilhoso que conta exatamente esse processo de viver a transgeneridade já na idade adulta já depois de uma carreira consolidada que é o mesmo caso da Maria Luisa já estava já era uma militar de carreira do mesmo jeito a Laerte já era uma cartunista reconhecida e aí decide isso passa por uma decisão não estou dizendo que é uma escolha mas há uma decisão quando nós entendemos que é o momento de falar para o mundo o que nós somos o que sempre esteve de algum modo dentro da gente às vezes com mais força com menos força às vezes nós lutando contra às vezes nós entendendo mas percebendo que não era o momento eu acho que o papel da militância o papel que o documentário da Maria Luisa tem é de possibilitar um mundo mais aberto para o acolhimento das diferenças que a gente possa ver eu gostei muito do documentário da Maria Luisa porque passa a irmã dela isso é legal a gente saber que as pessoas trans elas têm família e que as nossas famílias a gente passa por um processo de fazer com que elas entendam quem nós somos não é assim não é simplesmente irmã cheguei pai cheguei e sou uma pessoa trans a gente passa todo um processo de diálogo com essas pessoas para que elas comecem a entender quem nós somos e a gente cansa às vezes também por isso que a gente precisa falar para que todos e todas nos ajudem nesse processo sejam nossos parceiros e nossas parceiras porque a gente está o tempo todo na internet falando eu fico imaginando quantas vezes a Maria Luisa já participou de falas como essa e o quanto todas as vezes a gente se sente cansada mas se sente feliz por entender que está fazendo o papel da gente de garantir que outras pessoas não passem pelo que a gente passou porque o meu sonho é esse eu acredito que o da Maria Luisa da Jaque do Edu também seja esse que daqui a alguns anos a gente tenha pessoas vivendo a transgeneridade sem ter esses sofrimentos que nós tenhamos eu quero que elas sofram por outras coisas eu quero que elas sofram sei lá agora eu estou com uma dor no meu ombro porque eu saí com os amigos sábado a gente estava numa festinha nossa só nossa nós três e eu caí e meu ombro está doendo era esse o tipo de dor que eu queria sentir mas doer na gente o fato de uma mulher trans ser queimada viva esse tipo de dor eu não quero sentir mais não quero é uma dor que eu estou cansada de sentir e que o tempo todo a gente precisa estar falando disso e ainda é pouco ainda é pouco a gente precisa ocupar mais espaços a gente precisa falar de outras questões eu sou pedagoga quase nunca me chamam para falar de educação quase nunca porque só me chamam para falar de travestilidade né agora a gente está tensionando muito eu e Jack e Maggie né que são companheiras travestis professoras essa dimensão de raça também para entender que a gente pode falar sobre racismo porque nós vivemos essa dimensão por que a gente não pode chamar a Maria Luísa para falar da experiência dela com carros por que a gente não pode chamar a Maria Luísa para falar da experiência dela enquanto alguém que serviu na aeronáutica por que a gente sempre tem que chamar para falar do fato dela ser uma mulher trans isso é algo que a gente precisa ampliar também né isso acaba humanizando a gente porque enquanto se referem a gente apenas a uma pessoa trans nós somos uma uma marca um objeto do que do que a sociedade naquele momento a mídia está precisando e a gente precisa ser humanizado e pessoas humanas elas têm gostos elas têm sonhos elas têm família elas têm um trabalho elas têm hobby e é isso que a gente precisa ressaltar mais né e vou encerrando por aqui para a gente poder acho que ainda falta uma pessoa para falar né e eu queria agradecer muito a Maria Luísa pela força dela pela existência dela pelo documentário né e que mais pessoas possam assistir e se inspirar na história e na vida de Maria Luísa né e quem sabe um dia eu não consigo pegar uma carona com ela no carro dela e a gente consegue aí fazer uma um tourzinho conversando um pouco sobre as nossas histórias beijo e obrigada obrigado Letícia passar a fala agora para a Luth Oi pessoal boa tardezinha noitinha não sei não sei o que que esse horário é acho que está no intermediário aí eu sou a Luth sou travesti sou assistente social formada aí pela UNB enfim militante do movimento também e atualmente estou trabalhando como assessora parlamentar no mandato do Fábio Félix que é o primeiro gay assumido a ser eleito aqui pelo Distrito Federal né é bom acho que acho que para contar um pouquinho então dessa experiência né tipo de de estar na CLDF é importante a gente ver como como as nossas pautas né como em especial assim no contexto eleitoral a gente vem conseguindo mais espaços né as eleições municipais de 2020 foram bem representativas disso né as pessoas mais votadas em várias cidades foram mulheres trans né com um protagonismo muito grande de mulheres trans negras né a gente tem a Erika Hilton em São Paulo a Beni Brioli em Niterói a Duda Salaberti em Belo Horizonte a Linda Brasil em Aracaju e todas essas foram as mais votadas da sua cidade né a Erika Hilton foi a mulher mais votada em se pegar todas as candidatas do Brasil inteiro né então é a gente já já vinha vendo expressões disso antes de 2020 né o Fábio foi eleito em 2018 no mesmo ano em que foi eleito o o cara que se mantém no Palácio do Planalto né as custas de muitas vidas mas a gente vê que de forma combinada né o retrocesso e o progresso estão ali disputando o cenário né na CLDF né na Câmara Legislativa daqui a presença de um de um gay assumido já já fez muita diferença no no que se debate ali na Câmara né então por exemplo a gente tem um deputado aqui no Distrito Federal que foi reeleito em 2018 que é um fundamentalista religioso enfim né que usa da da crença evangélica né tal pra pra se fazer de de combatente do do mal né e o mal pra eles pra esses fundamentalistas não pra não pros evangélicos em geral mas pra qualquer fundamentalista religioso de qualquer vertente religiosa o mal são as pessoas que não não seguem aqueles padrões que eles querem né e esse deputado apresentou projetos de lei de orgulho hétero aí ano passado ou foi no comecinho desse ano não me lembro ele apresentou um projeto que impede que pessoas trans participem de atividades esportivas oficiais aqui no Distrito Federal porque só ficaria o definidor né de qual categoria se masculina ou feminina só ficaria o sexo biológico né segundo esse projeto de lei então assim é a gente vê algumas provocações assim mas a gente não vê discursos na tribuna como a gente via antes né a presença de um militante gay ali dentro faz com que esses fundamentalistas percebam que bom se eles falarem eles vão ter resposta e a resposta vai ter uma qualidade retórica teórica enfim muito maior do que a deles né e é muito bom notar isso né o quanto esse mandato ele tem ele é de um homem gay mas ele discute todas as pautas né foi uma coisa muito importante que a professora Letícia estava colocando que muitas vezes chamam as pessoas LGBTs as pessoas trans para discutir só a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual né aí se chama uma pessoa negra só para discutir a racialidade e tal mas a gente também fala sobre outras coisas né então a presença de alguém qualificado ali dentro para todos os debates intimidou né e a gente tá num momento apesar de todo o contexto nacional no Distrito Federal a gente tá num momento de ofensiva não de defensiva né a gente conseguiu aprovar muitos projetos de lei né e em especial para as pessoas trans a gente agora tem a lei Vitória Junhê aqui no Distrito Federal para que a nossa memória né a memória das dos nossos das nossas que se foram seja respeitada né que tenha um nome social no na certidão de óbito que enfim o a funerária ali que vai preparar o velório respeite a roupa a maquiagem o que for referente a identidade de gênero daquela pessoa né então e aí o que eu acho mais importante é que a gente apresentou também junto com o projeto Vitória Junhê o projeto de lei 960 de 2020 que obriga que qualquer empresa que tenha um contrato de prestação de serviço ou receba alguma isenção de impostos contrate no mínimo 5% de pessoas trans né no seu efetivo ali profissional então é isso essas empresas elas estão ganhando dinheiro público de alguma forma então no mínimo elas têm que ter um compromisso social né essa lei ainda não foi aprovada vai ser inclusive um pouco mais difícil aprová-la mas a gente porque ela mexe com o bolso né dessas empresas que estão muito bem representadas lá na CLDF mas a gente precisa batalhar muito para tê-las então agora falando mais um pouco né da do meu da minha vivência ali né é um ambiente hostil sim porque não é fácil você ser a única pessoa trans de algum lugar né e todo mundo que é trans já sentiu isso ou ainda sente né nos lugares que frequentam especialmente pessoas trans que conseguiram furar aquela bolha que a sociedade nos empurra para estar né então ser a única pessoa do seu curso né ser a única pessoa do seu local de trabalho ser a única pessoa trans da sua da sua do seu local de profissão de fé ser a única pessoa trans sei lá do bairro que você mora enfim né essa solidão social né ela é hostil né então quando as pessoas começam a saber que você é trans você vira um ser exótico ali dentro né por que exótico porque você não faz parte daquele lugar na cabeça dessas pessoas né a pessoa trans especialmente a mulher trans travesti ela não é exótica se ela estiver na rua à noite se prostituindo mas se ela está de dia no supermercado fazendo uma compra ela já é exótica se ela está dentro da câmara legislativa do distrito federal trabalhando para um deputado ela já é exótica né se ela está e se ela acessa esses lugares nunca é pela sua capacidade né é sempre porque enfim existe algum interesse sexual por trás de quem está contratando né ou se não porque enfim é para ser usada de token e muitas vezes é mesmo né vamos ser sinceros e sinceros muitas vezes a gente está em locais porque querem nos usar de token mesmo só para falar ai tá vendo eu sou inclusivo né então sim é um ambiente hostil né mas é um ambiente de muita gratificação profissional e militante mesmo né acho que muita gratificação militante porque é muito é muito prazeroso mesmo e muito muito gratificante é você pensar bom é o que a gente pode fazer para que pessoas trans tenham uma facilidade para acessar os direitos ou algum direito conquistado que elas não conseguem acessar ainda por uma questão de dinheiro né e você colocar isso num papel e fazer o debate ali dentro de por que que aquilo tem que virar uma lei né ou de por que que uma lei tem que ser modificada então eu acho muito gratificante eu acho muito é muito bom saber que por mais que seja difícil por mais que tenham às vezes umas risadinhas no corredor aqui outra ali aquele espaço permite com que é nossas vozes se reproduzam ali dentro né então é acho que é isso assim acho que a gente só vai deixar de ser exótica quanto mais a gente conseguir acessar esses espaços né e acho que a a experiência da da Maria Luísa ela é muito icônica inclusive porque é uma instituição que uma mulher trans acessou ainda que a transição tenha sido realizada quando já estava ali dentro né muitas vezes a gente só consegue acessar um local porque a gente faz porque a nossa transição é quando a gente já está ali dentro né de tão opressora que a sociedade é porque se a gente tivesse feito a transição antes provavelmente a gente não teria nem acessado né e e e numa instituição tão fechada né para os debates sociais é as forças as forças armadas né o exército a aeronáutica a marinha a própria polícia militar elas têm até uma um judiciário paralelo né elas têm quase um estado paralelo porque são instituições que na na retórica deveriam servir à sociedade mas pela direção que tem servem a uma determinada ordem social e para que elas não sejam disputadas né para que esse braço armado da classe dominante não seja disputada elas precisam estar mais fechadas mesmo para os debates sociais só que aí tem um problema né elas 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 se apartam elas querem ser uma realidade paralela mas as pessoas que estão frequentando ali são as pessoas da nossa sociedade e que vão ter as características e os debates de pessoas da nossa sociedade ainda que seja mais difícil elas acessarem ali então cada vez mais o exército a igreja católica enfim qualquer outra religião super estruturada vão ter que começar a discutir temas que não gostariam de ter que discutir né a gente vê a igreja católica avançando muito nisso né com o papa fazendo discussões que eram tabu antes né apesar de de com com alguns vai e vens assim mas é muito importante a gente perceber o quanto mesmo essas instituições bolhas essas instituições paralelas elas vão começar a viver com a contradição delas a contradição não é nossa né a contradição é delas se elas querem se afastar da realidade chega uma Maria Luísa chega uma 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 pessoa enfim que que faz parte daquela instituição seja essa instituição qual seja e que vai falar não eu sou assim e eu faço parte desse lugar né e eu vou lutar para fazer parte desse lugar sendo quem eu sou né então as universidades há pouco tempo eram um desses ambientes né eu percebo que as pessoas da minha geração eu tenho 28 anos as pessoas da minha geração que são trans e que estavam na universidade na mesma época que eu a grande maioria estavam na universidade porque fizeram a sua transição de gênero né enfim não por uma escolha tática necessariamente mas porque se descobriram trans inclusive após entrar na universidade e aí eu fico pensando meu Deus será que se a gente tivesse feito a transição no ensino médio no ensino fundamental a gente teria conseguido chegar aqui a gente teria conseguido chegar aqui primeiro por ter conseguido se manter viva segundo por ter conseguido se manter na escola terceiro por ter conseguido se manter na casa da nossa família porque naquele momento a gente precisava menor de idade precisava viver com a família será que antes de entrar na universidade se a gente tivesse feito a transição a gente estaria na universidade né então é muito é por isso que eu digo que muitas vezes a gente só consegue acessar um local porque no momento do acesso a gente ainda não tinha feito a transição né e isso isso infelizmente é uma realidade muito dura pra gente né porque isso também isso também é relacionado a um medo né de eu mesma lutei contra a minha travestilidade durante muito tempo né e até que chegou um momento que não não dá mais pra lutar contra isso senão eu não vou conseguir nem me manter viva então vamos lá e seja o que a deusa quiser né e bom é muito importante que essa mesa tenha tantas pessoas trans que furaram essa bolha e é isso né nosso dever agora é puxar quem ainda não furou essa bolha né e estourar as outras bolhas que querem se fechar pra gente né a universidade já tá mais estourada essa bolha agora vamos estourar a bolha das forças armadas vamos estourar a bolha enfim de religiões muito tradicionais e vamos seguir em frente ocupando tudo que aí em algum momento a gente vai parar de ser reconhecidos como seres exóticos né e aí talvez seja o primeiro passo pelo menos pra uma mudança cultural né de combate à transfobia acho que é isso gente agradeço a gente a gente tem uma pergunta pra todas as pessoas convidadas como é que faz a gente passar um pouquinho do horário né só uma informação rápida a Marieluisa caiu ela ficou sem bateria pode ser que ela não consiga voltar mais só pra não já informar caso alguma pergunta seja diretamente pra ela é uma pergunta é uma pergunta pra todas as pessoas é o Yuri perguntou gostaria de saber de todos convidados que nos educaram hoje é quais seriam os sonhos e projetos pessoais e profissionais de cada um é tá tão difícil sonhar em realizar projetos de vida nesses tempos atuais quem gostaria de responder primeiro é se eu repete eu coloquei o microfone agora pra poder ouvir aqui qual foi a pergunta é gostaria de saber de todos convidados que nos educaram hoje é quais seriam os sonhos e projetos pessoais e profissionais de cada um é tá tão difícil sonhar e realizar projetos de vida nesses tempos atuais eu posso falar rapidinho acho que primeiro é essa pergunta é excelente porque a gente precisa dos sonhos e pra sonhar assim nos dá um caminho porque hoje nós vivemos um pesadelo nós vivemos uma distopia nós precisamos de uma utopia nós precisamos sonhar pra gerar novas utopias e pra poder trabalhar em prol dessas utopias por isso que é muito importante eu acho relevante falar dos nossos sonhos não só das nossas cicatrizes como fala a música mas não deixar que só as nossas cicatrizes falem por nós mas também os nossos sonhos eu tenho sempre muitos sonhos sou de peixe tá o acidente leão mas sou de peixe então eu tenho muitos sonhos sonhos que não se restringem na academia sonhos de qualquer né de outra pessoa de ser feliz com 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 meu marido com as pessoas que eu amo com meus amigos com minha família com a família que eu construí na minha caminhada de também sonhos na academia de ser mais reconhecida e de poder avançar e poder contribuir mais como a Letícia eu acho que a gente tem muito sonho em comum muito sonho em comum de poder termos essas profissionais né reconhecidos mais sem ter que nos cansar tanto né Letícia a gente tem que fazer tanto mais do que outros pra poder ser reconhecida então eu queria um sonho não precisar correr tanto e fazer tanto esforço ter sempre que ser excelente porque é isso que a gente é a gente faz um trabalho excelente pra poder ser minimamente reconhecida como outros que não são né pessoas negras que não são pessoas trans muitas vezes são reconhecidas como o normal né como com o básico então isso também é um sonho que eu tenho e um sonho de que e aí é o meu sonho né de regional de que na minha minha terra natal aí que em Brasília cada vez mais de fato e ouvindo Lute que eu amo muito e eu vi crescer né eu vi Lute crescer é que ela cada vez mais saia dessa tendência conservadora e abrace o seu aquilo que Brasília é que é futuro né que é esperança né que é capital da esperança foi construída foi construída pra isso pra fazer um outro Brasil possível eu acho que Brasília pode cultivar e precisa cultivar e exportar pro mundo cultura exportar aquilo que realmente pode alimentar o mundo não só aquilo que o mundo já tem que é ódio que é o agronegócio né que é exportar e é exportar aquilo que a gente pode fazer que outros lugares talvez não não consigam e pra isso precisamos de todos nós LGBTs negras mulheres pessoas pra além desses que tem sempre ocupado esses espaços de poder eu falei muito de academia mas como o Lute falou também nas câmaras legislativas nos palácios dos buritis dos planaltos que não sejam só os tiranos ocupando espaço sejam nos palácios ou nas pontes mas que também nós que somos da educação e nós que somos as artes nós que sonhamos também ocupamos ocupemos esses lugares e se a gente não ocupar continuaremos sendo a distopia governada é sobre isso uma sonha ah eu posso falar um pouquinho também aproveitando a deixa é sobre sonho eu acho que bom enfim eu sou da cultura então a gente tem muito sonho pra poder muita história pra poder contar a gente tem muita vontade de contar muita história e Maria Luísa é uma delas existem outras Marias Luísas enfim é muito especial estar aqui com vocês mas também eu preciso fazer um relato é muito difícil fazer esse filme circular é muito difícil eu imagino até que o próprio Fábio Félix não tenha visto o filme ainda é e e acontece porque a gente tenta pegar na mão das pessoas e fazer o máximo possível realmente a gente está fazendo há muito tempo o filme foi lançado em 2019 em festival nós estamos em 2021 é o filme está em 10 plataformas é sendo que duas delas gratuitas porque uma delas ainda entrou hoje gratuita e ainda assim é muito difícil mostrar esse filme a gente sabe que não é uma história necessariamente feliz infelizmente mas o que me motiva a fazer filmes como esse são mensagens como essa que eu vou ler pra vocês aqui da Maria Luísa e que ela compartilhou comigo uma uma coisa que ela infelizmente não está aqui agora porque ela como eu estava comentando ela saiu da caiu possivelmente por conta da bateria do celular mas ela mandou uma mensagem pra mim sexta-feira dizendo Marcelo estou saindo agora do kart carreira fui simplesmente a melhor piloto do dia melhor tempo de prova melhor média de volta volta mais rápida entre todas as pilotos uma piloto um piloto aliás um homem falou pra mim que é difícil competir com uma piloto profissional porque ele era apenas amador estou muito feliz quer dizer pra mim é isso que faz sentido entende assim a gente está vendo um momento tão difícil tão complicado mas pra mim fazer cinema fazer pintura é transformar as pessoas ia poder chegar a um ponto de receber essa mensagem numa sexta-feira à noite a Marilisa falou cara está fazendo sentido pra mim então assim falando isso eu gostaria que vocês ficassem completamente à vontade pra usar o filme contatar a gente exigir pra quem vocês quiserem a gente está fazendo um trabalho de impacto há muito tempo com muita vontade mesmo a gente tem o apoio da Renos que é LGBT que é uma rede muito importante dentro das polícias das forças armadas também então tentando atrair a mais pessoas nesse universo a gente sabe que é muito difícil como a Marilisa colocou eu entendo o lado dela realmente a gente conseguiu acessar muitas pessoas militares mas infelizmente é muito difícil entrar lá dentro exibir o filme para muitas pessoas mas por outro lado a gente teve uma experiência duas experiências muito legais exibindo para as pessoas militares inclusive para militares trans e que foi assim para mim uma das exibições mais fortes qualquer coisa que já fiz na minha vida e poder ver outras pessoas que também como a Marilisa apenas queriam ser consideradas militares sem precisar o rótulo trans sem precisar o rótulo aqui ou ali enfim elas só queriam enfim exercer o que gostam a Marilisa está nesse mundo e eu digo está porque ela ainda é militar não por uma obrigação ou por uma questão como o Edu colocou ali por caramba ela teve que se alistar e tal será que alguma hora eu vou passar por isso mas é porque ela escolheu realmente ela gosta de aviação essa é uma escolha dela e o que que a gente como a gente perde como a sociedade perde sem Marilisa nas forças armadas sem Marilisa nas igrejas nos lugares aparentemente mais tradicionais e conservadores mas a gente perde eu como homem se esperco porque eu tenho consciência de que para mim seria um momento seria algo muito mais profundo e diverso e está sendo muito especial para mim ter poder ter contato com esse universo a partir da experiência da Marilisa porque de certa forma eu entendo que eu faço uma ponte contra as pessoas que porventura também ainda não tiveram ou ainda não se abriram talvez para entenderem o ser humano na sua maior complexidade então é importante ainda ter esses rótulos mulher trans militar se for militar não pode católica não combine então peraí então quer dizer como desconstruir isso nós estamos falando de identidade de gênero mas a gente podia estar falando de outras identidades também então acho que esse que é o foco para mim me motiva demais eu gostei muito que vocês todas falaram vocês todos falaram principalmente essa questão da família Letícia que você comentou também assim que eu acho que é muito bacana a gente por que não você não pode vai ser procurada especificamente porque você é uma pessoa trans da academia então como uma pessoa trans da academia vai dar um parecer mas e aí como é que é a sua vida enfim como é que você vê o mundo qual é o seu cotidiano né eu tenho uma grande honra de tomar alguns cafés com a Jaqueline aqui e muitas vezes a gente fala sobre isso porque assim cara realmente falta muita coisa para a gente avançar mas eu acho que é possível não desistir acho que a gente tem um poder muito complicado no momento né a gente tem uma força muito negativa energética aqui em Brasília né já que nossa maioria nós estamos por aqui mas é possível desconstruir isso eu acredito eu acredito que a arte no caso o cinema é uma uma parte importante para a gente contar outras histórias outras narrativas né entender que essas narrativas também são parte talvez até vi isso acontecia em algumas sessões do filme pessoas muito tradicionais assim assistiram ao filme no final muito emocionados iam querer tirar foto com a Mara Luísa abraçar porque entenderam que é e qual é o seu santo preferido como é que queriam conversar com ela entender como é que ela é católica e se aproximar por algum lugar sabe por alguma identificação com ela isso eu acho que é legal também então a gente se desconstruir e entender que enfim somos muito mais do que dois lados do que dois olhares do que né acho que existe uma pluralidade muito grande aí então pra mim fazer cultura e contar essas histórias esse é o meu sonho aproveitando a pergunta aí do início às vezes difícil de sonhar ultimamente muito difícil mas estamos aí insistindo é bem essa pergunta do Yuri né é uma pergunta de sonhos sonhos diversos né muitos mas eu acho que um sonho muito forte que eu tenho agora assim é participar de cada momento do desenvolvimento da criação da minha criança né e ela tem três anos né e assim até o momento eu consegui né estar presente né e o meu sonho é conseguir assim e ver né essa vida né se transformar ser quem ela quiser ser e também realizar todos os sonhos que ela tem e um desses sonhos inclui inclusive ela não viver né todas essas violências não precisar passar por essas coisas né que a gente vê hoje em dia né não precisar ter um problema porque tem um pai que é um homem trans por exemplo né assim não passar por isso e que ela saiba obviamente né de onde ela veio quem ela é né que isso faz parte dela também né ser ela então eu tenho um sonho que é que ela consiga né quando ficar né sair mesmo pro mundo que ela consiga ter né um espaço um espaço muito mais agradável muito mais inclusivo né onde existam problemas porque nós seres humanos temos né como Letícia falou a gente tem outros problemas a gente quebra o braço a gente tá com problema de emprego a gente então temos problemas mas que esse as pessoas serem o que elas são como elas são não seja uma questão não seja um motivo pra que a violência seja normalizada né onde uma pessoa é morta a luz do dia e as pessoas falam é uma travesti e aí parece que isso faz com que ah tudo bem né morre uma travesti todo dia né já nem impacta mais então eu quero que o normal pra ela seja outro seja que seja chocante né a sociedade inteira entre o choque se esse crime acontecer não como tá hoje né que é isso né a gente teve esse momento esses momentos que acontecem e a gente fica entre a gente sempre dizendo gente mais uma pessoa morreu gente mas não olha só essa história e aí o resto da sociedade liga né o foda-se como disse enfim esse eu acho que é o meu grande sonho eu quero viver essa parentalidade né então quanto pessoa trans pra mim é um desafio muito grande porque tem coisas que eu não faço a menor ideia de como fazer como acontecer ainda sem jeito mas eu acredito que eu acho que qualquer parentalidade seja qual for né sempre tem seus desafios e suas questões e mas como tem essa relação forte com a temática de hoje né eu tenho um sonho muito forte nesse sentido e eu acho que é isso eu vou responder bem rapidinho e vou bancar a fútil do rolê né já que perguntaram sonhos pessoais eu vou bancar a fútil eu queria muito ganhar uma graninha extra até o final do ano pra construir a piscina aqui no fundo aqui de casa assim esse é um dos meus grandes sonhos porque aqui no Piauí é muito quente e aí eu queria muito ter essa piscina no fundo da minha casa né porque aqui tem um quintal enorme com árvore mangueiras né então dá uma piscina escândalo quando a Jaque vem aqui pro Piauí vai ficar comigo aqui na piscina vai ser show né e aí algumas palestras eu vou dar também lá da piscina né com a piscina de fundo é um dos meus grandes sonhos é ter a piscina aqui em casa meus sobrinhos quando vieram aqui pra minha casa depois do almoço a gente vai tudo ficar banhando nessa piscina maravilhosa né eu já imagino que eu vou beber muito porque tem vez que meu desejo pessoal é só isso igual quando a gente fazia na universidade comprava aquele galão de vinho barato de 5 litros aí ia pra porta da universidade bebia ficava louca tem dia que meu sonho era só isso era só comprar mesmo esse vinho barato que hoje em dia eu não consigo nem sentir o cheiro mas era ótimo na universidade e eu acho que a gente tem que se permitir sonhar coisas bobas também né ah queria muito no próximo ano fazer minha turnê internacional com livro já traduzido pra outros idiomas com a Djamila Ribeiro lá pela Europa e não é só divulgar o livro lá não é também tomar uns bons vinhos né quem sabe quem sabe numa praia famosa Ibiza quem sabe e com biquíni bem top também ter coragem de usar mais biquíni né pro povo ver que a gente é gorda travesti tem um corpo e pode mostrar esse corpo são coisas assim outras coisas assim políticas importantes claro que a gente sonha mas se fosse aqui uma banca de Miss Brasil com certeza eu responderia a paz mundial mas como não é eu vou ser fútil deste modo e eu sonho mesmo só mesmo com uma boa cachaçada e banhar na minha piscina com meu biquíni pra mim tá ótimo se a gente conseguir fazer isso tá muito bom também piscininha amor piscininha amor lugar bom da gente namorar adora esse aí pegar andar de kart tem um fã novo andar de kart com a Maria Luísa gente se você queria andar de carro agora vamos de kart no parque da cidade né Luti ainda tem bar barulho no parque da cidade não tem mais já aqui ai que ódio vamos refundar o barulho vamos olha gente o Yuri eu vou eu vou um pouco na linha da Letícia também o Yuri perguntou sonho pessoal então aqui a Letícia fez a fútil eu vou fazer a padronizada gente meu sonho pessoal é constituir uma família entendeu ter um cachorrinho ter um cachorrinho ter os filhinhos essa coisa sabe é isso gente meu sonho ter uma casa assim essa coisa bem assim classe média brasileira sabe ter a casa própria o sonho da casa própria aí ter lá os cachorrinhos as criancinhas enfim pode ser marido pode ser esposa enfim né pelo menos ali para ter essa família ali e tal acho que isso é uma falta importante assim que eu sinto e eu fiquei muito lutando também com esse projeto pessoal porque ai que patriarcal que não sei o que mas foda-se entendeu eu não preciso revolucionar em todos os aspectos da minha vida e nem conseguiria e de sonho sonho Miss Brasil assim é bom nesse momento é derrubar o Bolsonaro mesmo né e aí depois a gente vai conseguir sonhar mais alto né mas aqui a gente precisa derrubar esse cara para começar a sonhar depois né porque a gente não vai parar de sonhar depois mas primeiro pelo amor né chega gente chega chega destruição ambiental né desse genocídio enfim de tudo isso que a gente está vendo né mas é isso esses são os meus sonhos no momento então Letícia eu vou querer ser convidada também para para sua piscina ai eu também agora vamos ter que fazer um churras todo mundo cabe todo mundo aqui viu podem vou fazer um congresso trans aqui em Parnaíba no Piauí vou convidar todo mundo ai terminou o congresso todo mundo na piscina da boneca arrasou vai ser luxo vamos sair a comitiva aqui com a Maria Luísa dirigindo direto para o Piauí vamos de jatinho ela vai dividindo o avião ela adora o avião né vamos todo mundo de jatinho chique jatinho é chique eu gosto não tem mais perguntas mais comentários o pessoal elogiando teve uma participação aqui do Rio de Janeiro e uma de Cuiabá um assistente social de Cuiabá Cristiane mas é isso gente queria agradecer vocês terem disponibilizado esse tempo para a gente adorei conhecer quem eu não conhecia conhecer sim entre aspas queria agradecer a professora Jaqueline ao Marcelo a Lute professora Letícia professor Edu e queria aproveitar também para para divulgar que a gente está a gente está construindo uma conferência LGBT aqui na na UNB está no processo de construção está previsto para outubro e a gente está realizando reuniões para poder construir essa atividade ela está sendo divulgada nas redes sociais da Div e na página da Div também então quem quiser somar é só chegar Reitora Marcia Abrão se junta aí viu eu trabalhei já no gabinete meu amor da Reitoria então apoia ele tá Reitora quero está apoiando já então é isso gente muita gratidão e uma boa noite para todos boa noite gente um prazer enorme viu até mais sim e aí o